Se o Pouche fizer mais um ponto, é 3x1 e elimina o Ford D. Se o Ford D fizer um ponto, é 2x2 e nós vemos a quinta partida da melhor de cinco. E aqui numa paz na morta, na região superior esquerda de Terrano Azul, quem a gente acompanha é ele, Ford D. Em baixa esquerda, jogando de Terrano Vermelho, o nome dele é... Porto! Esse mapa, para mim, é aquele momento que as pessoas têm que escolher a estratégia. O Ford D, se ele for resolver ser bastante agressivo, que nem ele vem sendo, é mais difícil do Pouche fazer o reconhecimento. Então, é um pequeno detalhe que a gente pode apontar, porque justamente no mapa que o Pouche não reconheceu, ele perdeu. Então, se o Ford D conseguir utilizar o tamanho do mapa a seu favor, ele pode ter uma pequena vantagem, porque o Pouche está indo para aquela estratégia com o Exterminador de novo. Muito bem. Sefiroth, pedi só 30 segunditos aí, já vou. De novo, muito rapidamente. Ok. E, galera, por enquanto a gente vai ver dois estilos bem diferentes se batendo. O Ford D vai para o Gás antes do quartel, então é um indício de um jogo bastante agressivo, ele vai subir direto para a fábrica, vai para um jogo bastante tecnológico, enquanto o Pouche vai para um jogo com o Exterminador, vai tentar tirar uma expansão, vai botar a fábrica depois da expansão. Então, é um jogo como quem disse, eu confio na minha defesa, eu confio no que eu fiz. E essa é a marca registrada do Pouche, essa abertura com o Exterminador. E ele sempre foi muito consistente com esse tipo de jogo. E agora o Ford D, vocês viram o caos que ele gosta de gerar num terreno contra terreno. Ele provavelmente vai fazer uma abertura de, dependendo se ele vai pegar o segundo Gás ou não, eu apostaria naquela agressão básica de soldado com endiabrado e ambunave, para fazer o elevadorzinho e tentar chegar na linha de minérios do seu adversário. E é isso que a gente está vendo se encaminhar, ainda não pegou o segundo Gás, o Ford D. O Exterminador saindo, vai para o outro lado do mapa, fazer o reconhecimento. E oi, Pedroca. Alô? Não. É, a gente veio o segundo Gás agora por parte do Ford D, já está a caminho. Então, é um pequeno indício de que talvez ele não insista na tecnologia justamente de endiabrados. Vai subir para o Estaleiro Sideral e a gente pode ver um laboratório técnico daqui a pouco já. Voltei, pessoal. E o Exterminador já está. Será o Elépia ali? Entra, Bolt. Bolt, entra. A gente tem que fazer o reconhecimento. A última vez que tu não fez, tu perdeu. Sim, para de ser teimoso, né? Apesar de que ver esses três soldados ali já dão um certo indício do que pode estar acontecendo ali. É, mas ele precisa saber se é voodoo, se é endiabrado, se é com ambunave. Os soldados ali, eles vão estar ali para quem abre fábrica primeiro. Isso daí é verdade. Só tem que ver a sequência. Ele vai precisar gastar um descanso se não entrar com o Exterminador. E tem cara de que vamos ver uma corvo. Uma corvo. Cara, eu gosto de ver corvo. É pouco comum. É relativamente pouco comum. A gente acaba vendo mais o corvo no TVT mesmo, né? Uhum. Uma das grandes funções aí para a galera é justamente para ter detecção. Detecção e acima de tudo, detecção móvel. Porque torre de mísseis, o pessoal fala, ah, faz a torre de mísseis, não é cara, não custa gás e tal. Mas um dos problemas da torre de mísseis é que ela não é móvel. E aí o cara fica micrando contra você e você vai perdendo. Vê se é que está na refinaria, né? Pegando gás e tal. É um saco. Ou você vai ter que gastar a varredura para pegar. Quando você tem a corvo, é tranquilo. E Pedro, cara. Oi. É aquela mesma estratégia do primeiro mapa que o Ford D. levou. E o Pouche também está usando a mesma estratégia, né? A estratégia de não fazer reconhecimento. A estratégia de não vir, não quero ver. Exato. E dando um endiabrado no ponto de pressão, dando uma machucada nos soldados. Cara, que micrada que o Ford D. dando esse endiabrado aqui. Não tomou nada mais do que os pipocos necessários. Não endiabrado. Vamos, Pouche. Entrou. Entrou, subiu a rampa. Vai defendendo agora o ataque do Exterminador. Matou o Exterminador, pousou a Viking. E bom reconhecimento agora do Pouche. Ele precisa começar a pensar nessas rochas. Porque é chatinho de lidar com isso. Não, o Ford D. vai vir pela frente mesmo. Estamos vendo ali um quartel saindo para ele. Corvo e os Vikings estão ali. É, o Ford D. vai fazer a mesma estratégia do primeiro mapa. Vai vir com duas Vikings e o Corvo. Dois tanques de cerco. E vai tentar quebrar o Pouche. Só que o Pouche, ele já sabe. Já está botando uma segunda casa mata. E tem que posicionar esse tanque de cerco em uma posição boa. Bota aí o modo de cerco, meu filho. Não, o cara é vida louca. Deixa o cara pôr se ele fizer, meu. Fala sério. Pegando no pé do cara. Vem para cima agora com a mina viúva. Ok, disparou. E aí? Bom, vai passar por cima ali. O Pouche deu uma interrompida no movimento do Ford D. Utilizando aquela mina viúva. Foi interessante. O tanque de cerco se arma finalmente em modo de cerco. E vem chegando agora o Corvo, as duas Vikings e o outro tanque de cerco do Ford D. O Pouche está bem melhor defendido nessa partida aqui. Mas se liga no missão teleguiado. Se liga no missão teleguiado. O tanque de cerco está no jeito ali. Já era. É, mas agora ele perdeu o controle aéreo por causa das Vikings. As Vikings limpam as unidades aéreas. Tem o tanque de cerco sozinho ali. Para o jogador, Pouche. De novo a gente está vendo o que aconteceu no primeiro jogo. O Ford D conseguindo dominar completamente a defesa do Pouche. Ele tinha que ter adiantado essas Vikings dele para atirar as unidades aéreas. O Ford D conta com o missão teleguiado. Aquele missão teleguiado ali é contado. Não, não é acidental. Casamata vai ter que ser recuperada. Mais indiabrados vão chegando. Ele precisa de casamatas para se defender ali o jogador Ford D. O jogador Pouche. E a Voodoo está chegando. Esse Savoodoo vai pescar nesse tanque de cerco. Se não ficar esperto. Mas tem que tomar cuidado. Tem os soldados ali. Não tem detecção na torre. Precisa consertar urgentemente esse tanque de cerco. Cadê os excessos? Chegou. Vai Reduro. Utilizou. Defendeu. Tem a Viking. Cara, que momento tem isso? Meu Deus. Enquanto isso o Ford D. Está lá atrás em paz. Pegando a sua expansão, saturando e vem o Ford D. Foi para as cabeças. Agora o Pouche trocou com os tanques do Ford D. Os tanques já não estão mais ali. Não conseguiu dar mais nenhum disparo com o tanque. Nesse momento agora os soldados estão alinhados. Tem muita unidade avariada do jogador Ford D. Vai conseguir segurar Pouche no pelinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Consegue manter a pressão o Ford D. Quatro soldados estão ali. Muito pouco vivos nesse momento. Chegam os indiabrados. Está todo mundo enfileirado. Vai tentar segurar. Vai perder muito o VCE. Sai agora com os soldadinhos para tentar segurar. Cadê o tanque de cerco do Pouche para defender esse ataque? Ford D. Não manda mais nada. Está contando que isso aí é suficiente. Dano econômico pesadíssimo. 16 trabalhadores mortos. Que agressão forte do Ford D. Cara. Que agressão monstra. Muito tenso esse jogo. E vai levantar. Olha só. Tanque de cerco chegou. A Viking saiu. Matou a Voodoo. E o tanque de cerco vai só no Vipoco. Não vai nem armar. Vai só no Vipoco. É. A gente vê agora a diferença de suprimentos gritando para a gente. 72 a 41. Os trabalhadores completamente afetados. E vem a Voodoo para limpar esse tanque de cerco. Olha só. Já viu ali. Barredura utilizada para pipocar ali com a Viking. Valia, né? Valia muito uma torrezinha de mísseis ali da amizade, né? Valia. Essas Voodoo estão muito valiosas agora para o Ford D. Ele está tirando muito, muito proveito desse posicionamento e da invisibilidade. Ford D. Ford D fazendo transição para Morcego Infernal. Está fazendo muito endiabrado. Terminando de fazer o arsenal. Ele vai conseguir transformar a galera ali em Morcego Infernal. E a coisa vai ficar muito tensa. Enquanto ele vai pondo pressão sobre as unidades aqui do jogador Pouche. Chega com o tanque de cerco agora para dar pipoco na galera. É importante que ele mate esses endiabrados enquanto eles ainda estão no modo endiabrado. Está fazendo um outro arsenal nesse momento aqui. O tanque de cerco foi cercado pelos endiabrados. Salvou com a Ambonave. Boa salvada ali do Pouche. Mas, cara, o Pouche está muito pressionado. Ele não saiu aí de teimoso até agora, cara. É, já tomou muito dano econômico. Ele já deu até uma balançadinha de cabeça. O Ford D está fixando a terceira base por trás. Está indo para uma estratégia mecânica. Não para de mandar endiabrado para o outro lado. E, cara, ele só está enrolando agora o Ford D. Eu prefiro a dele ter ido ver o filme do Pelé. Cara, aquilo... E tudo começa quando o Ford D chega com o corvo e manda um missão teleguiado e tira um dos tanques de cerco do Pouche. Sim. É muito sensacional isso, cara. É muito sensacional isso. Chegou agora com os endiabrados. Nossa, esses soldados não vão aguentar o tranco. Tem alguns demoledores dando a força ali. Chega o tanque de cerco agora para tentar fazer estrago. Vai pipocando a galera. Tem os VCs em posição. Está todo mundo meio junto. Perdendo mais e mais VCs. 21 trabalhadores para o jogador. Pouche. Ford D fazendo o que ele quer. Cara, o Pouche precisa fechar essa porta. Pelo amor de Deus. O Ford D está fazendo muito bem. Está matando muita, muita gente. Limpando ali a galera. Utiliza aqui, inclusive, a Ambonave para alcançar os endiabrados e defender mais VCs. Cara, sinceramente. Pouche. Dá GG, cara. Vai para a próxima. Está triste. Não, está triste. Está triste. Você está se desgastando, cara. Vai para a próxima. É. 14 trabalhadores. 110. Sinceramente. Investe contra 36. O Pouche tem uma terceira central dentro de casa? Se ele tiver, até vai. Mas se não tiver, meu amigo... Não. Não tem. Não tem nem troca. Está só fazendo VCE. Não tem nem economia. Olha a maior quantidade. Olha. Nossa Senhora. Bom, está melhor preparado agora. Agora dá para segurar um pouco melhor. Mas só um pouco melhor. Então, está bom. Se eu ficar com essa fortificação, eu vou embora. Vou na tua base. E entrou ali o jogador Ford G. Pode ser o último ataque desse jogo, hein? Pode ser o último ataque desse jogo. Salvou com a Ambonave ali os VCs. Vai fazendo pressão ali o jogador. Ford G, enquanto o Pouche se defende o máximo possível. Tanque de cerco no jeito. Ele só dá aquelas pedradas nos endiabrados. Mas a economia do Ford G está voando nessa altura. É, o Ford G está subindo para oito fábricas. Já tem duzentos tanques de cerco, voodoo, endiabrado. É só ele marchar agora com um pouquinho mais de vontade que ele mata o Pouche. Eu não estou entendendo por que eles não fazem isso ainda, inclusive. Por que o Ford G não ataca? É. É, ele está fazendo. Está vindo aí o Ford G. Devagar e sempre. É mech, né? Mechzão. Lesma. Style. E voltou para defender contra uma viking. Sim, porque pelo amor de Deus, né? Vai ficar deixando o viking matando os gente aí por aí? Aqueles vences têm famílias vences. Sephiroth. Vai se ajeitando agora o jogador Pouche. O Ford G encontra ele no meio do caminho. Vai fazer a rapa. Hora de eliminar. E é o derradeiro GG.